Alex Montenegro, amigos do Grupo Guarani, a nossa equipe de reportagens está aqui no Departamento de Trânsito, na Autarquia Municipal de Trânsito, município de Pacajus. Aqui ao meu lado, José Wilson Muniz, ele que é diretor de trânsito, coordenador de trânsito aqui nessa unidade, relatando pra gente as principais ocorrências nessa campanha eleitoral, num pleito acirrado, num pleito que na verdade tem de aumentar os ânimos por parte dos eleitores. O que podemos relatar? Bom dia. Bom dia, bom dia Alex, Chiquinho, os ouvintes do Ponto a Ponto, da Rádio Guarani, como também da TV Web Guarani. O que podemos relatar de tudo que ocorreu é que houve uma transição em política e eleitoral, onde todos os cidadãos exerceram a sua cidadania, votaram, escolheram seus representantes. E agradecer também a todos que participaram do pleito, de uma forma que não teve incidentes, acidentes. Nós estivemos na rua aí todos esses dias, acompanhando todas as carreatas, as passeatas, e não houve nenhum acidente dentro desses percursos. Então isso é só querer agradecer a todo o povo de Pacajus, que exerceram aí a sua cidadania de escolher, sem agressão. Isso é importante. Que continue assim, que Deus possa iluminar os novos eleitos, que o povo escolheu, a vontade do povo. E que esses novos, a partir do dia 1º de janeiro, possam estar voltados para o povo. Trazer progresso para o nosso município de Pacajus e que o Pacajus possa ter o seu crescimento tão merecido. Wilson, nós nos deparamos hoje pela manhã com alguns familiares daquele acidente ali na entrada do Tucum, onde teve um abarroamento de uma moto com um Honda Civic, crio, onde hoje pela manhã os familiares nos procuraram para relatar assim de como está aquele caso, mesmo porque a vítima veio a óbito nessa madrugada no Instituto Zé Flota. Como é que está aquele caso, Wilson? Olha, o que ocorre é que houve um acidente de trânsito e como tal é feito todo o levantamento do ocorrido. Inclusive a motocicleta ainda se encontra aqui por trás desse carro. E os familiares estão esperando aí para levar, já está liberada. Infelizmente perdemos mais uma vida, a família perde mais uma mãe, os filhos perdem a mãe e a família perde um parente. E o que ocorreu ali, nós temos um boate, que é um boletim de ocorrência de acidente de trânsito, já está feito para passar para a família. E a família aí tem que fazer o BO e a justiça. Todos os procedimentos legais da via foram realizados pela autarquia. O veículo foi recolhido para o departamento porque nenhum proprietário, nenhum condutor se encontrava no local e nós não poderíamos deixar os veículos abandonados na via. Ambos estavam em dia, todos habilitados. E aí a questão da responsabilidade criminal, cabe aí a família mover uma ação, entrar na justiça, contra o condutor e o proprietário do veículo que foi o causador do acidente naquele instante. Eu acredito que ninguém causa um acidente por vontade, por não estar observando a via de forma correta, de explicência, né? Mas ocorreu um acidente gravíssimo, tem até alguns vídeos e imagens do acidente. Mas é lamentável nossos sentimentos aí para a família e a família, a autarquia está aqui com as portas abertas para dar todo o esclarecimento para a família, toda a prestação de documentação que for necessário para que a família então possa aí recorrer junto à justiça. Wilson, eles alegaram também, hoje pela manhã com a nossa equipe, familiares, que o carro teria sido liberado. É legal liberar esse carro, Wilson? Claro, o carro não poderia nem ter sido, na verdade o carro não foi apreendido. Como é que você pode apreender um veículo que uma pessoa está conduzindo de forma habilitada e o veículo de forma regular, né? Mesmo que ele tenha se envolvido em acidente, você não poderia apreender. O carro foi recolhido ao departamento, retido, porque nós não podemos deixar o veículo abandonado na via. Posteriormente o cidadão vem, o carro é rebocado, ele paga as taxas municipais do reboque, é a estadia diária e o veículo tem que ser liberado. Isso é de praxe, é natural. Como também o veículo aqui da pessoa que sofreu, foi a vítima fatal, também já está liberado para a família. O que está faltando é só a família vir pegar esse veículo. E até nós nos colocamos à disposição para poder entregar esse veículo a qualquer hora que ele esteja disponível. Está aí, né? É só um esclarecimento, mesmo porque nós somos solicitados pela família, que o Wilson esclarecendo alguns pontos, que é de suma importância até mesmo, para que a família possa entrar com recurso aí, tem aquela questão da indenização, que foi um acidente de trânsito, né Wilson? Isso, exatamente. É a questão do DPVAT, que é o seguro obrigatório, né? E a família tem esse direito, tem o direito de recorrer à seguradora líder para receber a referida indenização. Lógico que ninguém quer receber a indenização dessa. Mas uma vez perdido a vida, infelizmente ocorreu o fato, é um direito da família, né? A família está assegurada por lei e esse direito a família tem que buscar para poder receber, né? E poder usufruir desse recurso aí. Wilson, esse veículo aqui é um veículo que foi tomado de assalto ali próximo à fábrica Fortaleza, ali nas proximidades do município de Itaitinga. Ele que foi abandonado aqui na cidade de Pacajus e no linguajar popular estaria sendo usado para fazer as chamadas paradas. O que podemos relatar sobre esse veículo? Esse veículo nós fomos convidados e informados pela população, né? Que estava abandonado no Buriti, inclusive até a viatura da PM foi até o local, nos dando suporte. E posteriormente constatado, nós acionamos o reboque e trouxemos esse veículo para o pátio da autarquia. E foi acionado aí o proprietário que prontamente se apresentou com um boletim aí, um BO de furto, né? Esse carro foi tomado de furto, de assalto, de roubo, emprego de arma de fogo. A família estava dentro, inclusive nós podemos observar aqui, acho que ainda tem até brinquedo de crianças, né? Do filho do proprietário que estava no veículo e essa família foi tomada de surpresa e eles tomaram e arrancaram esse carro à força, empregando o uso da arma de fogo. Inclusive os proprietários já se encontram aqui na autarquia para ser restituído o patrimônio, né? A essa família, pagando como igual o outro carro, pagando as traças municipais, que é o reboque, as diárias e posteriormente liberado ao seu devido dono. Que daqui ele já vai ser conduzido para a delegacia de furtos de roubo de veículos, né? Em Fortaleza, na Maraponga, vizinho ao Detran. Onde eles vão dar baixa aí desse delito aí que foi ocorrido. Inclusive, segundo os familiares, inclusive, esse veículo não tinha fumeiro. Você pode observar que ele está 100%. Ele foi tomado de assalto e, posteriormente, eles colocaram fumeiro para fazer aí as paradas para não ser identificado, né? Dificulta a identificação. É, claro que é uma dificuldade, dificulta bastante porque não tem visibilidade. Você pode ver que ele está 100% escuro, né? E a família ficou surpresa quando chegou aqui e encontrou o veículo, que o veículo é esse, encontrou e que estava já com fumeiro. Olha, nesse momento nós iremos conversar com os proprietários do veículo, né? Eles preferem não ser identificados, até mesmo para não sofrerem algum tipo de represária. Como que foi esse acidente? Em que localidade? Foi em Taitim, ali próximo à fábrica Fortaleza? Foi no Parque Dom Pedro, próxima à fábrica Fortaleza, na rua dos meus pais. A gente vinha saindo, era em torno de umas 9h15, 9h30 da noite. Aí vinha eu, meu esposo e meu filho e fomos abordados por três homens armados. Armado pistola, revólver? Revólver. Naquele momento ali é uma sensação que não dá para descrever, né? É, e eles eram, um deles era muito violento, né? Eles até agrediram o meu esposo, depois a gente já até entregue tudo, a gente já estava no chão e ele agrediu ainda o meu esposo. Ah, com quantos dias esse assalto? Foi quarta-feira. Quarta-feira passada? Isso. Dia 28 da próxima hora? Isso, aí na sexta-feira encontraram o carro. Inclusive até, segundo informes, algumas ocorrências aqui na cidade de Pacaju, que esse carro estaria transitando. Mas tem um detalhe interessante, é que o carro de vocês não tinha fumê, né? Exatamente, não tinha fumê, foi colocado. Não tinha, ou seja... É justamente o intuito de dificultar ainda mais a visibilidade, né? Exatamente, isso mesmo, não tinha fumê. Agora o importante é relatar que vocês estão bem e que irão receber o seu bem de volta. Graças a Deus, está tudo bem. Foram essas as informações. Com imagens de Lucia Costa, Chico Neto, para o programa Ponto a Ponto na TV.